Bom dia Família PSG, começando os trotes. Vamos, vamos, vamos. Primeiro pelotão, Juan, puxando a fila. Primeiro pelotão. O segundo pelotão, Matheus, Jesus puxando. Terceiro pelotão, o Igor puxando. Aê, batendo o calcanhar, vamos, calcanhar. Batendo coxa, coxa. Batendo coxa, vamos. Calcanhar e coxa. Vamos, calcanhar e coxa. Aê, trabalhando o lateral. Aê, as meninas. Pulando e cabeceando. Gustavo, Léo. Aê, a família PSG, nessa manhã. Aê, a família. A família.